A CIDADE NO BRASIL 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 E essa sensação não tem que passar E sempre quero te abraçar E a sensação de siglação Dá pra ser feliz Se você chover Se eu te quero aqui Não canto, não canto 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 Oh my love, oh my too Minha coração só quer te amar Oh my love, oh my too Não canto, não canto Oh my love, oh my too Minha coração só quer te amar Oh my love, oh my too Não é para falar E aí Música 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 Bom exigente, quero agradecer de coração a presença de cada um de vocês Brasil, Brasil, Brasil E ó, só de casa Tá me deixando louco, não só me foco Esses franginhos de homem que gosto Tá me deixando louco, não só me foco 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 É isso que me pegue, quero agradecer de coração a presença de cada um de vocês Brasil, 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 Brasil Hoje eu sou churro, meu bem Tá me deixando louco, não só me foco É isso que eu sou, Brasil Eu não vejo como me chamam assim Se você me bateu, Brasil Brasil Tá me deixando louco, não só me foco Esses franginhos de homem que gosto É isso que eu sou, Brasil Hoje eu sou churro, meu bem Hoje eu sou churro, meu bem Hoje eu sou churro, meu bem E Eduardo e Alexandre Vão fazer bem gostoso com a gente Quem aprendeu, vou fazer juntinho Quero abraçar mais uma vez o nosso prefeito Mário Ricardo O secretário executivo Ieso Rores E a galera da Conexão Bruno Carlinhos e Sérgio Obrigada, flecha maravilhosa E obrigada, claro, a cada um de vocês pela presença Chega no coração E bora crescer uma lateral Um, dois, três e vem Se traga e tera, vem Fica comigo, vem Hoje eu sou churro, meu bem Se traga e tera, vem Fica comigo, vem Se fora Vem, se traga e tera, vem Fica comigo, vem Pois eu sou churro, meu bem Pois eu sou churro, meu bem Fica comigo, vem Bora dançar D bumso Se�supp os maiores Coごá Ao final Pois eu sou churro, meu bem Pois eu sou churro, meu bem Pois eu sou churro, meu bem Mais ou menos assim 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 Mais ou menos assim